Acabou que o assassino estava atrás de Logoshi porque ele, na verdade, era Varian Bryn, rei de vento bravo. Quando nosso grupo voltou a se encontrar, Brow e eu juramos acompanhar o rei de volta ao lar, mas rapidamente nos interceptaram. O sujeito que estava atrás de Varian não se contentou em mandar só um assassino. E o que veio depois me marcou profundamente. Faleira! Contra... Vendelin! Sua jornada termina aqui. Logo agora que eu achava que estávamos fazendo progresso. A essa altura já deveríamos estar acostumados. Ah, eu não esperava que houvesse outro elfo sangrento. Não temos nada em comum, bruxo. Primeiro, abate. Primeiro, abate. A corrupção inunda tudo. O que você fez quando era rei para ter tantos inimigos? Boa pergunta. Não me lembro. Eu sou a raiva da natureza. Pela glória de vento bravo. Lá damos nós. Estamos no arte novo. A escolha é uma... E acho que é uma coisa mais fácil para você fazer o que você fez com o que você fez com o que eu fiz com a gente. O que você fez quando é? É bem, a coisa que você fez com o que você teve antes. E o que você fez com o que? Eu costumo que você fez com a gente. Você vai ver no crime. Eu sou a raiva da natureza! Pela glória de vento bravo! Lá vamos nós. O verdadeiro poder é a beleza. O ping está próximo! Pelo menos temos a chance de lutar como equipe outra vez. Senti falta da sua petulância. Cala a boca! Eu sou a raiva da natureza! Pela glória de vento bravo! 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 Feito ona! Com uma coisinha que eu preparei. Pela glória de vento bravo! Pela glória! Pela glória de vento bravo Toma este presente de despedida, Sindorin Uma amostra vil Valira, ele amaldiçoou você Lute com todas as suas forças Eu estou tentando O que é isso? O que é isso?